Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e está no ar o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver, herdeiro não precisa justificar ação autônoma de prestação de contas em inventário. Hipoteca Judiciária não isenta devedor de multa e honorários advocatícios. E mais, seguro pode recusar cobertura de acidente de trabalho pré-existente. O STJ Notícias começa agora. Durante um processo de inventário, o herdeiro pode pedir a prestação de contas do inventariante, que é a pessoa responsável por administrar todos os bens e dívidas deixados pelo falecido. Aqui no STJ, a terceira turma decidiu que não é preciso justificar ação autônoma para fazer esse pedido. Confira na reportagem de Jéssica Castro. O entendimento do colegiado foi o de que o herdeiro pode propor ação autônoma de prestação de contas relativa à ação de inventário, sem que isso modifique por si só a natureza da relação jurídica com a inventariante, na qual há o direito de exigir e o dever de prestar contas por força de lei. O caso analisado foi o recurso de uma inventariante que pedia a extinção da ação de prestação de contas proposta por um herdeiro. Ela alegou, entre outros pontos, que seria necessária motivação idônea para requerer a prestação de contas por meio de uma ação autônoma. Enquanto o recurso especial aguardava julgamento, a inventariante faleceu. E o espólio requereu no STJ a extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da suposta intransmissibilidade da ação. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, verificou que no caso foi iniciada a execução provisória da ação proposta pelo herdeiro e a inventariante foi intimada a prestar as contas ainda em vida. A ministra destacou a existência de milhares de folhas de documentos relativas à prestação de contas do período em que a falecida exerceu a inventariança, de modo que não se visualiza a alegada impossibilidade de continuidade da prestação de contas. Para a relatora, aplica-se ao caso o entendimento do tribunal de que, tendo sido realizada instrução suficiente para verificar a existência de crédito, débito ou saldo, o falecimento da inventariante não obsta o segmento da ação, pois a partir desse momento, a ação de prestação de contas muda de natureza personalíssima para um caráter patrimonial, passível de sucessão processual pelos herdeiros. E nós convidamos o advogado especialista em direito civil, Lucas Maia, para explicar como funciona o uso da ação autônoma em um inventário. Vamos acompanhar. Mas, doutor, o que é uma ação autônoma de exigir contas em um inventário? Funciona assim, quando você tem um processo de inventário, o inventariante é quem administra os bens da herança. Então, por exemplo, se você tem um imóvel e esse imóvel está lá parado, o inventariante tem a responsabilidade de ir atrás de alugá-lo. Então, uma vez alugado o imóvel, você vai passar a receber aluguéis todo mês. Esse aluguel não é do inventariante, tá? O inventariante, ao final do processo de inventário, tem direito a um prêmio, mas o aluguel faz parte da herança. Então, ele precisa ser repartido depois os frutos de acordo com as regras previstas no processo de inventário de cada herdeiro. Se algum herdeiro se sente prejudicado ou acha que o inventariante não está administrando bem o patrimônio do espólio, ele pode manejar esta ação autônoma de exigir contas, ou seja, ele vai abrir um processo à parte do inventário para chamar o inventariante a prestar contas da sua administração da herança. Você já ouviu falar na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens? Nesse sistema, é possível consultar os bens que foram decretados indisponíveis pelo Judiciário ou por autoridades administrativas. Quando a pessoa tem algum patrimônio bloqueado dentro dessa lista, ela não consegue fazer a venda, por exemplo. Na terceira turma, os ministros entenderam que, em execução civil, o juízo pode inscrever o devedor nesse cadastro. No caso julgado, um banco ajuizou a ação de execução contra uma indústria de calçados e pediu para consultar a situação da empresa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Esse sistema reúne informações sobre ordens de indisponibilidade de bens decretadas pelo Judiciário ou por autoridades administrativas que atingem o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas. O pedido da instituição bancária foi indeferido em primeira instância e no Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou o acesso apenas aos sistemas Bacenjud e Renajude. No Superior Tribunal de Justiça, o banco defendeu ser lícito e inscreveu o devedor executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme prevê o artigo 139 do Código de Processo Civil, que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas. O recurso especial foi provido pela terceira turma do STJ. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, as medidas executórias atípicas, como o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, são um importante instrumento para viabilizar o cumprimento de obrigações na execução. Mas o ministro ressalvou que tais medidas devem ser empregadas apenas em caráter subsidiário, depois de esgotados os meios de execução típicos. Além disso, o relator lembrou que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da aplicação de medidas de execução atípicas previstas no artigo 139 do CPC. Em outro julgamento da terceira turma, o colegiado chegou ao entendimento de que a existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no Código de Processo Civil, o CPC. Cinco pessoas da mesma família juizaram a ação de cobrança contra o empresário e a empresa dele porque não teriam pagado pela compra de cotas sociais de outras duas sociedades empresárias. Durante a fase de cumprimento de sentença, os réus foram intimados a pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Como não houve o pagamento voluntário, os réus apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e requereram o afastamento da multa dos honorários. Esse pedido foi acolhido pelas instâncias ordinárias. Mas ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Anansi Andrigui, pontuou que a hipoteca judiciária prevista no Código de Processo Civil não proporciona, tal como o pagamento, a imediata satisfação do direito do credor. A relatora destacou ainda que a hipoteca judiciária também não estabelece vinculação absoluta quanto ao bem a ser penhorado, porque tanto o credor como o devedor podem motivadamente pleitear que a penhora atinja outro bem. Seguindo este entendimento, a terceira turma definiu que essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito. E por isso, o devedor não pode ser dispensado da multa e nem dos honorários de advogado. Nessa decisão do STJ que você acabou de conferir, deu para entender o que significa hipoteca judiciária? Vamos a mais detalhes aqui no telão. Esse instrumento jurídico está previsto no Código de Processo Civil e funciona como uma garantia para alguém que ganhou na justiça o direito de receber de outra pessoa ou empresa valores como uma multa ou indenização. Assim, a parte vencedora pode ir com a cópia da decisão até o cartório para hipotecar o imóvel da parte devedora, como vocês estão vendo aqui na arte. Caso a dívida não seja paga como determinado em uma condenação, o credor pode solicitar a venda judicial do bem hipotecado. Seguradora pode não cobrir acidente de trabalho anterior à contratação, mesmo sem exigir exames prévios. A decisão é da terceira turma. O caso envolve um operador de motosserra que ajuizou a ação de cobrança e indenização por danos morais após acidente de trabalho que resultou na incapacidade permanente dele. Na Justiça do Trabalho, o profissional fez acordo com a empresa que se comprometeu a acionar o seguro de vida em grupo. No entanto, ao ser acionada, a seguradora se recusou a cobrir o sinistro sob a legação de que o acidente ocorreu antes da vigência da pólice de seguro. Após ter o pedido de indenização negado em primeiro e segundo graus, o operador recorreu ao STJ, alegando que no momento da contratação do seguro não foi exigida a realização de exames médicos. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, explicou que o contrato de seguro de vida está vinculado à garantia de um determinado risco, caracterizado como acontecimento futuro e possível. Segundo a ministra, a situação do processo diz respeito ao acidente de trabalho pré-existente à contratação de seguro, que se caracteriza como elemento pretérito e não se encaixa na cobertura típica dos seguros de vida em grupo. Em um julgamento bastante aguardado no direito tributário, a primeira sessão definiu, em um tema repetitivo, que a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é formada por duas importantes tarifas do setor. tarifa de uso do sistema de distribuição, sigla TUSD, e a tarifa de uso do sistema de transmissão, sigla TUSD. Vamos entender a decisão com o professor tributarista Elton Kramer, que gravou uma explicação para a gente. Se trata do tema 986, de recursos repetitivos, um tema muito esperado, tanto por contribuintes, quanto pelos estados, que trata da base de cálculo do ICMS, que é o principal imposto estadual. E ali se discutia se na base de cálculo do ICMS, deveria ser composto pelo chamado TUSD e TUSD, que são cobranças feitas na energia elétrica e que muitas vezes compõem a guia de pagamento da energia elétrica paga diretamente pelos consumidores da energia. Então esse tema aí tem grande repercussão na arrecadação estadual e também repercute no pagamento, no preço final da energia elétrica pelo consumidor. Isso aí é uma verdadeira novela, onde tinha juízes que entendiam que a TUSD e a TUSD compunham a base de cálculo e outros juízes que entendiam que não. E isso é fundamental para você saber o preço final da energia elétrica. A TUSD quer uma cobrança sobre a distribuição da energia elétrica e a TUSD sobre a transmissão dessa energia elétrica. Semana que vem tem feriado da Sexta-feira Santa. Que coisa boa! E muita gente até já comprou a passagem aérea. Antes de arrumar a mala, quero te convidar para ouvir dicas importantes e não ser enganado. E aí, tá de malas prontas para viajar? Então hoje o seu embarque é comigo e o nosso destino é rumo ao seu direito. Eu já tô agudiado, eu quero viajar. Você comprou um pacote numa agência de turismo, mas o imprevisto acabou com os seus planos. E agora? O que fazer? Você precisa saber para cancelamento de viagem, pacote ou serviço turístico. Há menos de 29 dias do embarque, a multa máxima que pode ser cobrada é de 20% do valor pago. O consumidor não pode ser penalizado de forma excessiva. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos imaginar uma situação aqui. Você comprou uma passagem de ida e volta, mas aí, por algum motivo, não embarcou no trecho de ida. Ainda assim, conseguiu chegar ao seu destino de ônibus, de carro. Mas quando foi usar o trecho da volta, viu que o bilhete estava cancelado. E aí? Pois saiba, isso é prática abusiva e ainda configura venda casada. Você tem todo o direito de embarcar nesse trecho de volta. A decisão também é do STJ. Tem horas que me bate uma vontade de sumir nesse mundão, sabe? Viajar e conhecer tudo. Então, leve o seu direito na bagagem e divirta-se. E guarda essa. Se tem solução para problemas no direito do consumidor, tem decisão do STJ. Dicas excelentes. No canal do STJ no YouTube, temos uma playlist exclusiva com outros vídeos da série. Aqui tem STJ, que fala sobre o direito do consumidor. E a gente encerra o programa com as imagens da fachada principal da sede do STJ em Brasília. Nas cores da campanha do Dia Mundial do Rim, celebrado no último dia 14. A mobilização nacional ocorre neste mês de março, com o objetivo de informar as pessoas sobre as doenças renais e a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento adequado. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.